Vai! Agora! Cristo fez os peixes para o meu mar Cristo fez os peixes todos a nadar Quando brincam na água Não, 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 vai! Vejam como brincam sem cuidar deles estão Isso! Um é pequenino, outro que grandão Um é bem magrinho, outro bom do chão Vai! Quando brincam na água Até o fundo vão Vejam como brincam sem cuidar deles estão Gostam de minhocas, migalhas de pão Rogem ligeirinho do seu tubarão Quando brincam na água Até o fundo vão Vejam como brincam sem cuidar deles estão